E a gente fala agora da campanha Maio Amarelo, que visa promover a conscientização de condutores e pedestres para reduzir o número de acidentes de trânsito. A mobilização chama a atenção para as consequências. No trânsito todo cuidado é pouco. Qualquer vacilo pode provocar um acidente como este, uma colisão traseira em uma das áreas mais movimentadas de Aracaju. Estamos em pleno Maio Amarelo, que tem como objetivo a conscientização sobre a segurança do trânsito para evitar mortes. Segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde, mais de 3.500 mortes são registradas diariamente nas vias por acidente de trânsito. Aqui em Sergipe, a situação não é diferente. Em 2023, nas rodovias federais que cortam o estado de Sergipe, 244 acidentes foram registrados. 284 pessoas saíram feridas e 21 morreram. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que já tem um levantamento sobre os quatro primeiros meses de 2024, com o registro de 91 acidentes, 109 feridos e 8 mortos. Os acidentes envolvendo motocicletas em Aracaju, os números impressionam. Em 2023, foram 25 das 54 mortes. Praticamente metade dos números se referem aos motociclistas. Isso tudo por quê? Por conta de um comportamento inadequado no trânsito. Normalmente, esses motociclistas desrespeitam mais a sinalização de trânsito, desrespeitam os sinais de trânsito. Normalmente, imprimem uma velocidade maior do que o permitido pela via. Então, é esse tipo de comportamento que acaba acarretando. Para conferir os dados da SMTT, basta sair nas ruas da cidade e conversar com profissionais que utilizam motocicletas. A maioria tem uma história para contar. Bate no buraco e aí, perdi o controle da moto e a moto e eu caí. Passei oito dias em casa, sem fazer nada. O carro me fechou, mexeu no telefone. Ele estava, né? Me fechou, quando ele deu a cortada, não me viu. Aí, dobrou direto todo para a direita. Aí, eu caí, bati na moreta. Eu caí, ralei meu joelho todinho. E o motorista olhou para a minha cara e falou que eu estava errado ainda. Você estava de capacete? Capacete, bota, tudo necessário. Usar essas roupas de proteção, andar dentro dos limites de velocidade, manter uma distância segura do outro veículo, é muito importante e acaba facilitando, ajudando para uma melhor segurança, um melhor fluxo naquele trecho. A maioria das vítimas de acidentes envolvendo motocicleta sofre traumas faciais que atingem, principalmente, motociclistas jovens e do sexo masculino. A dinâmica do trauma de uma pessoa sob uma motocicleta é muito maior comparado dentro de um automóvel. Por quê? Porque no automóvel existe ainda uma certa proteção até chegar ao impacto na face. Já na motocicleta, facilmente, o motociclista acaba sendo projetado, muitas vezes é arremessado a distâncias, e isso acaba gerando um traumatismo na face maior. É comum pacientes da nossa especialidade também ter traumas ortopédicos, fratura de fêmea, braço, até mesmo traumatismo craniano. Então, a depender, pode deixar sequelas graves, tanto na face, dependendo do nível de fraturas ósseas que venha a ter, como também em outras regiões do corpo também. Tchau, tchau. 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 Tchau.